Olá, está começando mais uma edição de sábado do programa Agenda Cultural. Com um olfato 10 mil vezes mais sensível que o nosso, os cachorros têm sido grandes aliados para a medicina, com uma precisão de 90%, eles conseguem farejar casos de Parkinson. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo programa Pads for Parkinson's, que consiste no treinamento de cachorros para detectar a doença através do olfato, revelou que os pets conseguem detectar com até 90% de precisão a doença de Parkinson. O programa tem como objetivo acelerar e facilitar o diagnóstico, permitindo que as pessoas possam iniciar o tratamento de forma precoce. No projeto, 23 cães de diferentes raças, idades e origens foram ensinados a distinguir amostras de odor de pacientes com Parkinson e de pessoas sem a doença. O treinamento durou entre 6 a 8 meses, com sessões de 3 a 4 dias por semana. Para a pesquisa, os especialistas utilizaram camisetas usadas pelos pacientes enquanto dormiam, passaram cotonetes nas costas e pescoço dos voluntários. Isso porque há certas substâncias exclusivas somente no suor desses pacientes que indicam o desenvolvimento da condição física. Em média, os animais que participaram do estudo atingiram uma precisão de 86%. Alguns conseguiram chegar até 90%. Um cachorro, em média, possui 300 milhões de células olfativas. E se formos comparar com nós humanos, possuímos, em média, 5 milhões dessas células. O olfato dos cachorros vem se tornando uma ferramenta importante para a medicina, por conta da alta capacidade de identificar odores específicos, podendo detectar uma gravidez até mesmo antes da mãe sentir os sinais do bebê. A descoberta sobre essa habilidade dos caninos é promissora para o diagnóstico precoce do tratamento mais eficaz do Parkinson, uma vez que ainda não existe um teste definitivo para a doença. Uma solução tecnológica sem cirurgia promete ajudar pessoas que tenham alguma limitação motora através da leitura dos sinais cerebrais para executar comandos em computadores e objetos robóticos. A neurotecnologia, desenvolvida por um cientista brasileiro, será utilizada ainda neste semestre pelo maior hospital privado da Itália, localizado em Milão. De acordo com Nicolelis, professor emérito da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sua equipe passou a ampliar consideravelmente o leque de uso de interface entre cérebro e máquina e desenvolveu tratamentos de inspiração na neurociência para paralisia por lesão medular, doença de Parkinson, epilepsia crônica não tratável, derrame e esclerose múltipla. Nicolelis é um pioneiro na área e realizou o primeiro teste bem-sucedido da tecnologia em 2002, em vídeo célebre, na qual macacos jogam o clássico do Atari, Pong, sem usar controles, a partir dos sensores cerebrais. Elon Musk e outras empresas mundo afora apostam em adaptações da tecnologia para usos terapêuticos e com promessas de superar os limites do ser humano a partir de implantes cerebrais. O brasileiro considera o chip de Musk invasivo e uma simulação de ficção científica de segunda e, por isso, optou por abordagens com ondas neurais captadas e processadas a partir de uma touca repleta de sensores, sem contar que, sem necessidade de procedimento cirúrgico, o custo cai muito, a segurança é maior e ainda diminui o desafio regulatório junto às autoridades sanitárias. Nicolelis afirmou que esses dispositivos provaram ser tão eficazes quanto ou mais do ponto de vista de melhora funcional do paciente. A parceria entre o Instituto Nicolelis e o Hospital IRCCS San Rafael envolve tecnologias em desenvolvimento desde a apresentação da primeira prótese controlada pelo cérebro na então Arena Corinthians, em Itaquera, em 2014. E agora, dez anos depois, o exoesqueleto, chamado de nosso Fusca, está muito mais compacto e fácil de usar, podendo ser controlado a partir de comandos cerebrais ou de um aplicativo no celular, que funciona também como um intermediário entre o sinal da touca transmitido via Bluetooth e a prótese. Antes de aprender a operar o exoesqueleto, o paciente treina o controle cerebral sobre o movimento em realidade virtual, controlando um avatar, como em um videogame. Agora, o foco do cientista brasileiro é baixar o custo dos tratamentos não invasivos, para, no plano ideal, atender o mais de um bilhão de pacientes com disfunções motoras. Um projeto da Flórida, nos Estados Unidos, tem como objetivo diagnosticar possíveis problemas cognitivos em motoristas mais velhos e evitar acidentes no trânsito. Enquanto dirigem, sensores instalados vão captar o comportamento e expressões faciais. Só nos Estados Unidos, entre 4 milhões e 8 milhões de motoristas têm algum tipo de problema cognitivo moderado, sendo que um terço deles vai desenvolver demência num prazo de 5 anos. Só que a maioria não sabe, e a progressão dessa doença vai impedir que continuem dirigindo. Já foi identificado, inclusive, a doença de Alzheimer no cérebro de idosos mortos em acidentes de carro que não sabiam que tinham a enfermidade. Foram esses dados que fizeram pesquisadores de diferentes áreas da Faculdade da Flórida, como enfermagem, engenharia e neuropsicologia, a criar um sistema de sensores capaz de detectar comportamentos estranhos que possam estar relacionados a um quadro de declínio cognitivo. Esse sistema inclui diversos dispositivos. Uma câmera, instalada no para-brisa, fica virada para o motorista e checa seu comportamento e expressões faciais, que também acompanha o movimento dos olhos e sinais de sonolência e distração. Há índices para avaliar a atenção a placas e sinais de trânsito, pedestres, ciclistas e veículos próximos, assim como o momento de freadas e quase colisões. E uma outra, embaixo do espelho retrovisor, está voltada para a frente e grava os eventos externos. As imagens são analisadas em tempo real, graças à inteligência artificial e uma unidade telemática é responsável por coletar os dados e fazer o download de três em três meses. O estudo pretende detectar disfunções o mais cedo possível. Para isso, os pesquisadores querem recrutar 460 participantes e formar três grupos. Um com pessoas que apresentem um leve declínio cognitivo, outro com indivíduos com demência em seus estágios iniciais e o terceiro sem qualquer tipo de transtorno. Todos vão se submeter a testes e serão monitorados. Mas ninguém deve achar que um estudo como esse vai abreviar os anos de direção dos idosos. De acordo com o National Institute of Health, a agência norte-americana de pesquisas biomédicas, motoristas mais velhos, que enfrentam limitações físicas como problemas de visão e de audição, compensam as dificuldades com a experiência e respeito às leis de trânsito. E os dados disponíveis comprovam. Os na faixa entre 65 e 74 anos integram o grupo que menos se envolve em acidentes. Praticar o bom egoísmo. Já ouviu falar? Não se trata de não dar a mínima para os outros, mas simplesmente de ir atrás do que queremos, priorizando nossos desejos e planos, em vez de anulá-los. Um cientista americano criou o que chama de escala do egoísmo saudável, com o objetivo de tirar a carga negativa de um comportamento que está diretamente relacionado ao nosso bem-estar. O egoísmo é visto culturalmente como um vício, um desvio de caráter. E colocar a bondade e o altruísmo acima de tudo pode nos privar de sermos bons para nós mesmos, o que é muito ruim. É importante expressar nossos anseios e necessidades. Caso contrário, há um sério risco de nunca recebermos o que desejamos ou precisamos, deixando que o ressentimento tome conta de nossas vidas. É onde entra a escala do cientista Scott Barry Kaufman, que pretende valorizar o egoísmo positivo, que não prejudica ou machuca ninguém, mas estabelece limites que garantam a integridade da autoestima e do respeito por si próprio. Dizer não é uma etapa indispensável para abrir espaço para nossos projetos e não somente para as demandas de terceiros. Kaufman realizou um estudo contrapondo o egoísmo saudável ao altruísmo patológico, concluindo que, ao cultivarmos nosso bem-estar, aumentamos nossa disposição para ajudar os outros. Se você tem dúvidas se realmente se põe em primeiro lugar, confira os 10 itens da escala para avaliação. Eu consigo criar limites saudáveis. Eu invisto no autocuidado. Eu tenho respeito próprio e não deixo que se aproveitem de mim. Eu consigo equilibrar minhas necessidades com as dos outros. Eu defendo meus interesses. Eu pratico uma forma saudável de egoísmo que não prejudica ninguém, como fazer exercício, ter uma dieta equilibrada, meditar. Eu me dou aos outros, mas sei quando devo parar a fim de recuperar minha energia. Eu me dou permissão para me divertir e ter prazer, mesmo que isso signifique não ajudar terceiros. Eu cuido de mim mesma. Eu priorizo meus projetos pessoais em relação às demandas alheias. Você sabe o que é fenologia? Não? E se eu te falar que existem alguns animais considerados preditores do tempo? Ficou curioso? Então não sai daí que depois do intervalo eu te conto. Estamos de volta. Você tem gato de estimação? Então o que eu vou te contar vai te interessar. Um pequeno estudo concluiu que gatos têm total consciência de que os humanos estão tentando conversar, mas simplesmente não se importam. Ou seja, ignoram mesmo. Para conduzir essa pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, os cientistas recrutaram 16 gatos domésticos. Quando ouviram uma gravação de seu dono chamando seu nome, a maioria virou os ouvidos para os alto-falantes, moveu o corpo com mais intensidade ou exibiu pupilas dilatadas. Mas ao ouvir a voz de um estranho chamando seu nome, diminuíam sua intensidade de comportamento. Os pesquisadores então reproduziram gravações dos donos dos animais dizendo frases diretamente ao gato e depois para outra pessoa. Os felinos só reagiram quando ouviram a versão direcionada a eles. Isso sugeriu que são capazes de distinguir essas frases das que são voltadas a alguma pessoa. Ao ouvir as mesmas frases ditas por um estranho, os animais permaneceram desinteressados independentemente do tom utilizado. Então, de acordo com o estudo, os animais percebem quando os donos estão falando diretamente com eles e filtram as intenções do tutor de acordo com o tom usado. E também conseguem distinguir quando o tutor está direcionando uma frase para eles ou não. A pesquisa também identificou que os animais preferem mostrar desinteresse quando o tom usado pelo tutor não é agradável. Eles respondem aos chamados com mais frequência quando o tom da voz é usado como adoração, carinho e até voz de bebê. Os resultados destacam a importância das relações com gatos domésticos que não parecem generalizar a comunicação desenvolvida. Os cientistas apontaram que os gatos domésticos geralmente modificam suas próprias vocalizações ao abordar seus donos e tendem a ronronar em um tom mais alto do que os gatos selvagens. A fenologia é o estudo de como os eventos sazonais na vida das plantas e dos animais mudam de acordo com o tempo e o clima. Como os peixes ou aves migratórias respondem à temperatura da água e do ar, por exemplo. E existem alguns animais que são considerados preditores do tempo. A ciência explica. A marmota é um roedor habitat na Ásia, Europa e América do Norte muito ativa durante o verão, quando é frequentemente encontrado em grupos, mas que não é vista durante o inverno, quando hiberna no subsolo. E segundo uma tradição da cidade norte-americana de Penxetone, na Pensilvânia, esse animal tem o poder de prever a duração do inverno. Para saber se o verão chegará logo ou se o inverno irá durar mais, basta observar uma marmota da espécie Monax. Se o animal sair da toca por causa do templo nublado, o inverno terminará cedo. Já se o dia estiver ensolarado, o animal se assusta com a própria sombra e volta para a toca. O inverno ainda durará mais de seis semanas. A tradição nasceu na cidade porque dizem que ali vive uma marmota considerada a melhor previsora do tempo de sua espécie. Ela é chamada pelos moradores de fio. Segundo os moradores locais, ela viveu mais de 100 anos. Só que a expectativa de vida de uma marmota é de 6 a 10 anos, sendo que o máximo que um animal do tipo viveu em cativeiro foi de apenas 14. A credibilidade do animal é tão grande que quem chega à cidade é recebido com uma placa que anuncia a previsão de fio para o ano. Meteorologistas, entretanto, afirmaram que a marmota só acertou 39% das previsões desde 1887. Mesmo assim, até hoje é celebrado o Dia da Marmota todos os anos no dia 2 de fevereiro. Para a Rede Nacional de Fenologia dos Estados Unidos, que rastreia quando os marcadores ecológicos da primavera chegam aos Estados Unidos, associar animais com condições ambientais é algo que acontece há muitos milênios. Basicamente, desde que os humanos existem. E por isso, muitos desses ditados realmente funcionam. Porque, de certa forma, capturam as relações entre as condições ambientais e a resposta das plantas. Mesmo que a marmota não seja um previsor confiável da chegada da primavera, por exemplo, a fenologia oferece suporte científico para outros animais aparentemente supersticiosos sobre o mundo natural. Mas, embora o mito popular muitas vezes suponha que o comportamento animal pressagia eventos climáticos futuros, na realidade, a flora e a fauna reagem ao tempo e ao clima. As raízes do Dia da Marmota residem em tradições que provavelmente foram importadas da Alemanha para os Estados Unidos, onde o animal que previa o inverno era um texugo e não uma marmota. No entanto, numerosos provérbios testados e comprovados sobre o mundo natural vêm de populações nativas americanas. Um artigo sobre fenologia da Universidade de Wisconsin-Madison dá como exemplo plantar milho quando as folhas do carvalho são do tamanho de uma orelha de um esquilo. Você sabe que plantar milho não tem nada a ver com folhas de carvalho ou esquilos. No entanto, os nativos americanos observaram que há séculos o solo estava quente e suficiente para evitar o apodrecimento das sementes. Mas ainda assim era cedo o suficiente para colher uma colheita adequada se o milho fosse plantado nessa época. Ainda existem muitos outros preditores de eventos ecológicos futuros expressos nas folhas, frutos e flores das plantas. O chá de blow, por exemplo, é uma pequena árvore nativa de partes do leste da América do Norte e acredita-se que seu nome venha do fato de que ela dá flores na mesma época do ano em que os peixes-sombra iniciam sua migração fluvial. As populações nativas americanas notaram o fenômeno há muito tempo e se prepararam para pescar quando a planta começou a florescer. Um almanac dos Estados Unidos, que contém previsões do tempo, gráficos de plantio, dados astronômicos, receitas e artigos, agregou algumas dúzias de ditados sobre insetos, animais e sua capacidade de prever padrões climáticos. Algumas das afirmações são duvidosas. Cães comendo grama, por exemplo, são provavelmente um indicador de chuva muito menos preciso do que o boletim meteorológico de um meteorologista. Mas há pesquisas por aí que sugerem que alguns animais podem possuir um sentido inato que os ajuda a detectar quando um desastre está a caminho. As toltinegras de asas douradas, uma espécie de pássaro, por exemplo, evacuaram uma área do Tennessee mais de 24 horas antes de uma série devastadora de tornados atingir a área. Tudo isso foi publicado em um estudo divulgado em 2014 na revista Current Biology. Os autores do estudo previram que as aves migratórias ouviram o infrassom, som em frequências demasiado baixas para os humanos ouvirem, associado às temperaturas, e consideraram o sinal de alerta. Pesquisadores na Alemanha também investigaram se várias espécies de animais poderiam detectar um terremoto que se aproxima. Os cientistas descobriram que, coletivamente, os animais, incluindo vacas, ovelhas e cães, exibiam mais uma atividade antes de um terremoto, com até 20 horas de antecedência, de acordo com um relator da sociedade Max Planck, da Alemanha, uma associação sem fins lucrativos de institutos de investigação. Também é a verdade na noção de que os grilos podem atuar como termômetros da natureza. Os insetos são ectotérmicos, o que significa que a temperatura do seu corpo muda com a do ambiente circudamente e eles gorjeiam rotineiramente mais rápido em climas quentes. De acordo com a lei de Daubeer, uma fórmula que descreve essa associação entre grilos e o clima, você pode contar um número de cantos por 15 segundos, adicionar 40, e isso lhe dará temperatura em Fahrenheit. Os sapos também emitem gritos exclusivos quando estão prestes a chover. O comportamento animal em comum também pode ser uma reação às mudanças climáticas, e muitas vezes não de uma boa maneira. A crise climática e o desenvolvimento humano estão a causar todos os tipos de problemas ecológicos. Os ursos, por exemplo, estão hibernando mais tarde e acordando mais cedo devido ao clima mais quente. Isso pode levar a mais interações entre humanos e ursos à medida que eles procuram comida e a preocupação sobre como os períodos de hibernação mais curtos estão afetando a gravidez dos ursos. Embora as rãs possam ser capazes de prever a chegada das chuvas, com tantas espécies de anfíbios continuando a diminuir devido a vários fatores ambientais e climáticos, talvez o seu apelo mais claro para nós hoje seja o seu refrão decrescente e o silêncio crescente. Quem casa sonha em ser feliz para sempre, assim como nas histórias dos filmes. Na vida real, talvez não seja uma realidade absoluta, mas saiba que os níveis de felicidade são bem mais elevados em quem é casado em comparação com quem é solteiro. E isso não é história de faz de conta, não. É comprovado. Adultos casados relatam ser muito mais felizes do que aqueles em qualquer outro status de relacionamento, segundo dados de uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos. Foi observado uma vantagem bastante grande e notável em ser casado em termos de como as pessoas avaliam a sua vida. De 2009 a 2023, mais de 2,5 milhões de norte-americanos foram questionados sobre como avaliariam a sua vida atual, sendo 0 a pior classificação possível e 10 a mais alta. E também, qual seria o seu nível de felicidade daqui a cinco anos. De acordo com a pesquisa, para ser considerada próspera, uma pessoa tinha que classificar sua vida atual como 7 ou mais e seu futuro previsto como 8 ou mais. Durante o período de respostas e dependendo do ano, as pessoas casadas relataram consistentemente que seus níveis de felicidade eram mais elevados do que os seus colegas solteiros, com taxas entre 12% e 24% mais elevadas. A lacuna existia mesmo quando os investigadores ajustavam fatores como educação, idade, raça, etnia e gênero. A educação, por exemplo, é um fator preditor de felicidade, mas os dados mostraram que os adultos casados que não frequentaram o ensino médio avaliavam as suas vidas de forma mais favorável do que os adultos solteiros com pós-graduação. Para o estudo, raça, idade, gênero e educação são importantes. Mas o casamento parece importar mais do que esses fatores quando se trata de algo como essa medida, de viver a sua melhor vida. Para especialistas, talvez a felicidade ligada ao casamento tenha algo a ver com o que os indivíduos esperam dele, pois tem sido observado que as pessoas estão cada vez mais escolhendo cônjuges que no início são mais como melhores amigos do que parceiros apaixonados, e até mesmo escolhendo parceiros com base em qualidades que provavelmente promoverão estabilidade e satisfação a longo prazo. O conceito de compromisso implica a experiência de estar ligado a outra pessoa. Na melhor das hipóteses, significa estar vinculado a alguém que seja uma base consistente e segura que estará ao seu lado diante de quaisquer adversidades. E ainda há muito que podemos aprender com esses dados, mas é difícil dizer se o casamento é a razão para níveis mais elevados de felicidade. A pesquisa apontou que pode ser que as pessoas que possuem qualidades, que tendem a levar a uma felicidade mais consistente, sejam também aquelas que procurariam o casamento. A qualidade dos matrimônios, porém, pode variar com base nas circunstâncias individuais, nas mudanças sociais e na perspectiva cultural do casamento. Por exemplo, em comunidades onde o casamento é muitas vezes uma necessidade prática, os dados mostraram um efeito menor na felicidade do que naquelas onde os indivíduos se sentem mais capazes de escolher o seu status e parceiro. É possível avaliar que estar em um casamento infeliz fará com que você se sinta melhor na vida em geral. Aqueles que têm casamentos infelizes são, provavelmente, menos felizes do que aqueles que são solteiros. Mas seja casado ou namorando, você pode otimizar suas chances de um relacionamento feliz comunicando bem o que o seu compromisso um com o outro implica. E este foi mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. Obrigada pela companhia. Amanhã, domingo, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho